Música Machuquei Acreditei No seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Chega de tantas mentiras E me diga, por favor, que ninguém vai pôr o fim do que existe entre nós dois. O nosso amor é o fogo da paixão, é beleza, é verdura, é desejo e sensação. Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama. E o que mais importa é o doce delírio de prazer na cama. O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer. Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama. E o que mais importa é o doce delírio de prazer na cama. O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer. Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, beijar sua boca com gosto de mel. É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu, beijar sua boca com gosto de mel. Quando você me pergunta, o que faço grudado em você, onde você vai eu? Onde está estou, tento disfarçar não consigo, pois todo mundo vê, que amizade, que nada é amor demais por você. Esse sentimento que eu trago no meu peito, agora não tem jeito, não dá mais pra esconder, se você quer saber a verdade. Pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo é amor demais por você. Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama se apagar Ajo que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor não deixa a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Eu não sou nada Amor, quando te vi passar, eu te pedi por favor, pra você ficar, te dar meu carinho. Quero estar, juntinho de você, te dar mil beijinhos, eu não suporto mais, ficar tão sozinho. Não aguento mais a solidão, não maltrate assim meu coração, eu quero sentir o seu calor, eu preciso tanto desse amor, de tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar, pra você, eu quero te amar, eu quero te amar, pra sempre. De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar, pra você, eu quero te amar, eu quero te amar, pra sempre. Não aguento mais a solidão, não maltrate assim meu coração, eu quero sentir o seu calor, eu preciso tanto desse amor, de tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar, pra você, De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar, pra você, eu quero te amar, eu quero te amar, pra sempre. De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar, pra você, eu quero te amar, pra você, eu quero te amar, Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho. Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo, eu não te esqueço. Em nenhum segundo quer morar comigo, eu te dou o mundo, faço a mão sozinho, quase toda noite, pensando em você. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser. Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher. Quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser. Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser. Eu quero teu querer, eu quero só você Eu quero teu prazer, eu quero te fazer mulher Quem sou eu, pra me julgar um super-homem Que nada pode me atingir Que nada pode me abalar Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quem sou eu Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade Só Deus sabe Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Quantos mistérios desvendar Quantas reportas pra achar Pra quem eu posso perguntar Pra quem eu posso perguntar Quem sou eu Quantos caminhos vou andar Quantos espinhos vou pisar Não sei aonde vou chegar Quem sou eu Tô chegando A vida é sempre desse jeito A vida é sempre desse jeito Tô chorando Tô sorrindo Tudo é triste Tudo é lindo Entregue essa saudade Que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Tô chegando Já vou indo Vou ficando E tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando Tô sorrindo Tudo é triste Tudo é lindo Me entregue essa saudade Que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Vou te amar até o fim Vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra te viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Fico olhando Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor a esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade E vontade de te ver Tô louco por você Vem Me traz a felicidade Eu preciso desse amor Veja longe No que for A noite no meu quarto Tô lindão Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor a esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Longe de mim Que amor a esse Que me faz sofrer Longe de você Não consigo mais viver Vem 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 matar a saudade Saudades, que vontade de te ver, tô louco por você, vem, me traz a felicidade, eu preciso desse amor, deixa do jeito que for, Vem, vem matar a saudade, que vontade de te ver, tô louco por você, Vem, preciso te falar tudo o que sinto, Vem, abrir meu coração, se não vou ficar louco, Vem, não dá pra suportar a dor no peito, Tô cansado de sofrer, ela ainda acha pouco, Sei que errei demais, Mas eu já paguei o preço, Pede pra ela voltar atrás, A falta que ela me faz, Me dói, eu não mereço, Preciso, Preciso, Sem ela eu não vivo, Fala pra ela, Fica comigo, Preciso, Do seu sorriso, Viver sem ela, É um castigo, Pra ela estar, Te amo. E Írla, Se bat marca, E tem uma tarima, Todelo-舒lere, Depende 무많ura, Com a sua amour, Honvelmente vamos agotarOh, Fontistas, diremos algún pouco, É umслutivo, fogo, Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Do seu sorriso Eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você É bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou esperando um lance Com você Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Se você quiser Eu vou Estou afim Estou afim Faz tempo Se você me chamar Eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa Com você É bem melhor Se eu fico aqui à toa Sem você Tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance Com você Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Faz tempo Estou querendo um lance Com você Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Faz tempo Estou querendo um lance Com você Faz tempo Ti, 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 iê, iê, iê Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim Me machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria, mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Sem destino certo pelas ruas Me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem Aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir Vencer Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua noites Não destrua nosso coração Não destrua nosso coração É tudo isso em vão Será que vamos conseguir vencer Será que vamos conseguir vencer Será Será que vamos ter que responder Pelos erros a mais Pelos erros a mais Eu e você Eu e você Olha pra mim E me diga por favor Eu e você Eu e você Eu e você Se ama Se ama E o que mais importa É o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel Música Pode estar errado Mas não tem problema A gente se ama E o que mais importa É o doce delírio De prazer na cama O meu coração só aceita você Meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz Quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar É gostoso te amar Olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo Beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar É gostoso te amar É gostoso te amar Não, não posso aceitar Não, não posso aceitar Quem não quer sou eu Quem cantou sou eu O meu amor acabou É gostoso te amar 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 De EH Quando você vai Quando você foi embora Quem chorou Quem chorou Fui eu Quem forreu Fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar ph dreaming Não, não quero sou eu Quem cansou Fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu Quem cansou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu, você nem ligou Quem cansou fui eu, quem chorou fui eu Quem cansou fui eu, você nem ligou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto